Olha as pombinhas pessoal, vai comer pãozinho Vamos passear um pouquinho pessoal, já tenho um vídeo no canal, mas não foi por este lado. Ali vai o Sr. Fialho, o Zezinho. Está frio pessoal hoje. Olá pessoal, olha eu aqui, com a máscara, claro. E o Zezinho também, olha. Obrigado. Olha lá, Zezinho, tem que ir com os patinhas. Quem conhece estes patinhas, são muito lindos. Espero que vocês estejam gostando do meu passeio. Aqui fazem exercício, fazem um pouco de tudo e também os patinhos, claro. E ele e o Zezinho a brincar com o Paulzinho. As crianças divertem-se. Olha, aquele é o pombinhas. O que é? Aqui é o Juliana Park E as crianças continuam a divertir-se Espero que vocês tenham gostado, se gostarem deixem o vosso dispositivo, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal pessoal, vamos lá que vocês estão juntos Até a próxima, fui! Até a próxima Tchau Tchau Tchau